Adeus Adeus, adeus, adeus Se Deus quiser para lá não venho outra vez Adeus, adeus, adeus Eu vou-me embora com saudades de vocês Adeus, adeus, adeus Se Deus quiser para lá não venho outra vez Em gesto de despedida Vou cantar uma canção E esta aqui vou dedicá-la Aos membros da comissão Recebei um forte abraço Nestas coisas eu não falho Sei que para fazer a festa Dá-vos imenso trabalho Adeus, adeus, adeus Eu vou-me embora com saudades de vocês Adeus, adeus, adeus Se Deus quiser para lá não venho outra vez Adeus, adeus, adeus Eu vou-me embora com saudades de vocês Adeus, adeus, adeus Se Deus quiser para lá não venho outra vez E despedir porta em porta E de pedir ninguém gosta E de algumas pessoas Recebês fraca resposta Eu respeito e dou valor Eu respeito e dou valor Todo homem que é festeiro Recebem os cumprimentos Do amigo Jorge Loureiro Adeus, 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 adeus Eu vou-me embora com saudades de vocês Adeus, adeus, adeus Se Deus quiser para lá não venho outra vez Adeus, adeus, adeus Eu vou-me embora com saudades de vocês Adeus, adeus, adeus Se Deus quiser para lá não venho outra vez Adeus, adeus, adeus Eu vou-me embora com saudades de vocês Adeus, adeus, adeus Se Deus quiser para lá não venho outra vez Adeus, adeus, adeus Eu vou-me embora com saudades de vocês Adeus, adeus, adeus Se Deus quiser para lá não venho outra vez Adeus, adeus, adeus Adeus, 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 adeus